de Jesus, amém eu cumprimento as minhas irmãs e as minhas irmãs na pátria do Senhor Jesus, amém? amém queridos, é um privilégio o pastor disse agora a pouco a mencionar a gente em si, eu sim e o pastor Bando estão lá na nossa igreja e nós estamos aqui pregando também só que eles estão mais, nós estamos aqui e aqui a brasa está aqui hoje fala assim, a brasa viva a brasa viva está aqui hoje amém vamos orar em nome de Jesus poderoso Deus estamos aqui Senhor, mais uma vez reunidos nessa casa de pão essa casa de oração o Senhor sabe das dificuldades das necessidades das expectativas que nós estamos nesta noite cada irmão, cada irmã que estão aqui quer ouvir aquela palavra verdadeira que ela não seja aumentada, não é diminuída e que possa trocar esse coração levantado Senhor Senhor, cuida do Espírito sério cuida da nossa igreja igreja Batista Emanuel Vizete aí mesmo aqui é a sede aqui é a base aqui é o início de tudo aqui é o fim de tudo cuida do pastor que é o fim de tudo é o fim de tudo da sua família da sua igreja da sua igreja dos seus filhos que se pondem com ele superando dificuldades custando alternativas mas nós estamos aqui para louvar glorificar, certificar e agradecer o teu santo nome Senhor então cuida de nós abençoe-nos cuida da minha pastora aquele ano que goste do irmão da sua família dos seus filhos suas filhas unir sendo apóstolos escravos e da sua família que nós possamos estarmos cada vez mais unidos buscando essa essa comunhão buscando sermos um na qual nós estamos trazendo a sua palavra Glória a Deus Senhor, perdão nosso pecado sim, meu Deus nos abençoe nessa noite obrigado porque nós pedimos Deus te agradecer em nome de Jesus amém e amém meus irmãos vamos abrir nossa Bíblia para vocês acertarem em primeiro em Juízes Juízes 11 Reciclo 15 e em diante vamos ler até o 35 e depois vamos acertar por favor diz assim e Jéfte fez o voto ao Senhor e disse se totalmente deres ao filho os filhos de amor na minha mão e aquilo que saindo da porta da minha casa me saíra ao encontro voltando eu dos filhos de amor em paz isso será do Senhor e o ofereceria ao holocausto assim Jéfte passou aos filhos de amor e passou a combatê-los e o Senhor os deu da sua mão e os feriu com grande oportunidade desde Anoer até chegar a Milite 20 cidades e até Abel que era mim e assim foram os julgados dos filhos de amor diante dos filhos de Israel vindo e depois Jéfte a Bispa a sua casa este só filho lhe saiu enquanto com adufes e conanças e ela era só a única não tinha outro filho nem filho e aconteceu que quando a viu as roupas as vestes e disse ah filha minha muito mesmo a Tristes e és dentre os que me turmam porque eu abri a minha boca ao Senhor e não a minha trance e ela lhe disse pai meu abriste tu a tua boca ao Senhor faça-me como saiu da tua boca pois o Senhor te amigou dos teus inimigos e os filhos de Amon podemos assentar queridos eu acredito que quem está e quem segue a palavra do Senhor já o que eu saio nessa história essa é uma filha de um homem de Deus não tem nome mas o pai fez um juramento fez um voto e se ele derreça uma guerra contra os Amonitas a primeira pessoa que saísse da sua casa iria oferecer essa comência ao Senhor e aí o que que acontece o pai voltando da guerra vencedor a filha sai dançando cantando louvores ao Senhor e aí o pai quase morre porque ele fez um voto do Senhor e ele vai ter que cumprir o primeiro mistério dessa noite são as reações diferentes com o mesmo amor fala assim pra mim reações diferentes 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 de um mesmo amor ambos amaram o Senhor a primeira reação foi do pai e ele se esquece porque ele tem que oferecer a filha em sacrifício e a filha fica feliz em saber que ela vai ser honrada do Senhor eu vou fazer uma pergunta pra mim e pra você nessa noite de Deus qual foi e qual é o sacrifício que você ofereceu o Senhor o que que vai sair da sua casa e você vai oferecer em sacrifício o Senhor nossa igreja está vazia estamos véspera de uma de um hábito de uma tradição católica o que que se oferece na sua casa qual guerra que você quer enfrentar e a quanta partida que você quer dar pro Senhor o que que está ansiando no seu coração é um emprego é um sabor é uma tristeza é uma angústia é um aluguel o que que é um detalhe você ofereceu algo na sua casa mas deve te perder uma coisa mais importante que ele achava que era que era filha dele o Senhor te ouve o Senhor o Senhor quer fazer algo pra você mas você tem que dar alguma coisa você tem que fazer a sua parte primeiro você tem que se encontrar com o Senhor primeiro nós temos vivido uma crise sem proporção nós vivemos nós vivemos uma crise que quando você faz o bem a pessoa que recebe fica pensando por que que está fazendo isso por que será que ele está me oferecendo uma coisa isso é normal mas não é verdade nós vivemos uma crise que a pessoa que você faz o bem pra ela uma oferta algo que você promete a pessoa fica te cobrando como se você passou a ser devedor nunca está assim para você não a pessoa te ligar e falar para você o senhor já fez o meu negócio o senhor vai fazer isso a pessoa busca tudo de você mas ela primeiro não se faça com sacrifício por que nós vamos entender essa palavra hoje pastor tudo forte o que nós vem o jefe queria ganhar uma guerra ele queria fazer algo ele estava necessitando de buscar mais privilégio e ele vai para o joelho e fala para o senhor eu eu não consigo vencer sozinho fala assim para mim eu não consigo vencer vencerei sozinho esse é o primeiro mandamento de uma guerra você não vê se ela sozinha queridos você não vê se ela se é a sua igreja pode estar pode fazer pode buscar alternativas você pode mudar de igreja mas você não vence ela sem a sua igreja talvez você resolva o problema financeiro talvez você ganhe alguns gatos picados mas a guerra espiritual você não vence sem a sua igreja nós vamos aprender hoje que o meu pai tem o direito da minha filha sobre mim ainda que eu não saiba repete-se comigo meu pastor tem o direito o controle o acesso a minha vida espiritual mesmo que eu não saia isso é silício se você atenta nessa porta para dentro da nossa igreja a sua vida pede-se ao pastor se você quer sair da sua igreja pede de novo a vez para ele não saia como se fosse um boteco qualquer não saia como se fosse uma lanchonete como se fosse um restaurante você precisa se reconciliar para que você seja abençoado que a sua vida vai ser a sua vida vai ser consagrada ao senhor de uma maneira ou de outra ou vai ser pela dor ou vai ser pelo amor fala-se a minha vida ao senhor quando eu não respeito a minha igreja ela vai ser tomada ao senhor por amor ou por dor não tem conversa eu sinto aqui a bíblia não menciona o nome da filha de Jeft mas nós temos que ver através da sua fé o seu amor e a dedicação ao senhor nos mostra que a confiança está acima de tudo e qualquer medo você pode e precisa colocar o senhor como o detentor da situação da sua vida qual é a sua guerra vamos ser estrategistas qual é a sua guerra o que te comoda o que você precisa vencer o que você vai no joelho o Jeft sabia que ele tinha que vencer os anulitas ele lutou em 20 cidades e aqui tem o segundo mistério eu auto descobri qual é a minha guerra aonde que eu quero vencer não vai ser fácil fala assim não vai ser fácil nunca é fácil eu não consigo vencer sozinho ele nos versículos menores depois vocês dão uma olhada melhor nessa nessa passagem de Juízes 11 que ele visitou 20 cidades pensou em todas e aí voltou pra casa passou na cidade dele quer ver olha o que tem escrito aqui vindo vindo pois Jeft a mispa a sua casa vamos voltar no 33 e os feriu com grande importandade desde a mer até chegar em Aminite 20 cidades até Belkerabim e assim para o subjugado de Sir Jamon diante dos filhos de Israel depois Jeft voltou a mispa a sua casa e a sua filha estava aguardando então tem um terceiro mistério pra você eu descubro o que eu preciso eu vou me juízo vou pra guerra vou enfrentar o milhão vou conversar com o meu pastor vou fazer eu ir pro nosso com o devedor eu vou buscar uma alternativa e quem está te esperando a sua casa quem que está lá morando com você quem que está torcendo com você ou você acha que a sua casa não é nada ou quem está perto de você não merece fazer nada pastor existem situações na nossa vida que nós vamos guardando segredos menores nós vamos acumulando segredos pequenos e de repente nós iramos estrenos na nossa própria casa porque nós confiamos lá fora e deixamos de contar pra nós aqui dentro eu pregui domingo agora sobre a cesta de lixo cesta de roupa suja todo mundo quem tem roupa suja quem tem cesta de roupa aí em casa você pega essa roupa e coloca no cesta o cesta fica escondido as vezes do lado de fora ou as vezes do banheiro são os dois lugares que ficam mais escravos e aí vai acumulando roupa suja uma vez na semana uma vez por quesia uma vez por mês você tem que ir lavar porque está sujo está mó cheiroso e nós usuários dessa roupa muitas vezes nós nos alvará várias vezes eu já fui algumas vezes lá no meu cesto já peguei uma roupa de novo pra me usar de novo o cheiro é horrível a verdade você não consegue se passar espiritualmente da mesma maneira nós cometemos algumas falhas e deixamos no cesto da nossa alma essa coisa guardada enquanto a gente não se lavar espiritualmente esse cheiro nos acompanha parece estar gravado nosso nosso semblante o senhor quer que eu você não façamos dele no cesto de lixo nós falamos no entorno para qualquer assunto para evitar esse tipo de coisa eu não estou pregando sobre você estou pregando sobre o gerto mas é só para você saber como